Bom, agora a gente muda de assunto porque o meu recado é para quem está com débitos com a Prefeitura de Rio Preto. Está aberto o período de reparcelamento das dívidas com o município. A repórter Kallis Kizato está na Prefeitura e tem mais informações para a gente. Carla, boa tarde para você. Até quando os contribuintes de Rio Preto podem fazer o pedido de reparcelamento? Oi, Jéssica. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. O prazo vai até o dia 15 de dezembro. Quem tem dívidas então com a Prefeitura pode procurar o Poupa Tempo da Cidade ou também o Ganha Tempo Cidadão que fica no shopping Cidade Norte. Ao meu lado está o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. O que a Prefeitura então está oferecendo para tentar quitar essas dívidas desses contribuintes? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos oferecendo uma dilatação no prazo anterior, que era bem menor. Nós aumentamos esse prazo para tentar fazer com que as pessoas consigam encaixar o valor das parcelas no seu orçamento mensal. Esse prazo seria até quanto? Vai até 15 de dezembro. Agora o prazo vai de 60 meses a 280 meses para as dívidas acima de 10 milhões de reais. Quem pode fazer então o pedido de parcelamento ou reparcelamento dos débitos? Bom, todos aqueles que estão em débito com a Prefeitura, no dia do parcelamento é feita a consolidação desse débito e qualquer pessoa ou empresa que tenha dívidas com o poder municipal, é só procurar o Ganha Tempo ou o Poupa Tempo e fazer esse parcelamento ou reparcelamento. Será oferecido algum desconto ou a vantagem mesmo é esse prazo maior para poder pagar? Nós somos contra esse oferecer descontos em juros e multas, seria uma coisa ruim para quem pagou com dificuldades em dia essas dívidas. Então, nós preferimos dessa vez aumentar o prazo e fazer com que as pessoas se sintam estimuladas a vir procurar a Prefeitura e fazer esse reparcelamento, coisa que nunca houve na história de Rio Preto. Quem tinha dívidas e não conseguiu pagar o parcelamento, hoje pode reparcelar as suas dívidas em condições melhores. Certo então, secretário. Muito obrigada pelas suas informações. Está aí então, né, Jéssica, uma oportunidade para quem está devendo ou não conseguiu pagar aí esse parcelamento para fazer esse reparcelamento das dívidas com a Prefeitura aqui de Rio Preto. Eu volto com você. É isso mesmo, excelente oportunidade. Agora tem que correr atrás para acertar aí essas pendências. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho, Carla.